Chamo para fazer uso da palavra o doutor Hélio Gurgel, presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, ABEMA. Boa noite a todos e a todas, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator, excelentíssimo subprocurador-geral da República, foi com grande atenção que apreciamos as exposições aqui feitas pelos que nos precederam e trazemos a preocupação da ABEMA, que é a Associação Brasileira que congrega as Entidades Estaduais do Meio Ambiente, sejam as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente ou os órgãos ambientais. Então, esses operadores ambientais são os verdadeiros responsáveis pela execução da política na ponta, no campo. É o gestor do analista, o gestor do técnico ambiental que vai colocar a bota e a campo para verificar o cumprimento da norma. É um momento em que, dentro dessas questões ambientais, nós temos uma grande preocupação em acompanhar e de acompanhar atentamente, congratulando-nos com a iniciativa do ministro Luiz Fux de trazer esse assunto à discussão em audiência pública, porque ele vem sendo debatido, senhor ministro, em nosso âmbito, uma vez que essas questões ambientais que perpassam não somente questões econômicas e questões políticas, mas com a profundidade das questões sociais que aqui foram tão bem enumeradas. São, basicamente, momentos em que nos deparamos com práticas seculares, como essa da queima da cana, cujo rendimento versus empregos que gera no campo vem trazendo uma maior quantidade de produto final, a exemplo do que a gente tem feito aí, visto com a prática das queimadas. E, desde os idos dos 500, percebemos que, trazido por Duarte Coelho, a gente iniciou toda a exploração da cana-de-açúcar no país, naquela ponta do Nordeste, que hoje consolidada, trazendo no seu rastro a prática da queimada. Com uma grande e presente preocupação. Por um lado, a poluição atmosférica, o perigo à fauna, que foi demonstrado aqui pelo nosso vereador de Barretos, e os danos à saúde humana. Mas, por outro lado, nós percebemos também que, na escolha de queimadas, entre o CO2 liberado e aquele fixado pelo vegetal, ele tem uma equivalência suportável, conforme os técnicos nos apontam. O que nós percebemos com a proposta de mecanização, além dos altos custos que representam, vem sendo aí a questão de compactação do solo e trazendo no seu bojo também desemprego para aqueles que vivem da cana-de-açúcar, da colheta da cana através da queimada. Além do que foi provado aqui, que a topografia não favorece em alguns aspectos. Essas práticas propostas de mecanização, elas vêm trazendo uma preocupação e, dentro da dicotomia de desenvolvimento e sustentabilidade, nos resta buscar um equilíbrio. O equilíbrio para que possamos, dentro de um trabalho, buscar aquela bandeira ambiental que permeia todo o trabalho, não só dos gestores e operadores, mas da expectativa da coletividade, em busca da sustentabilidade. Não vemos outro caminho e, por várias discussões, chegamos a uma proposta de equação, onde tudo nasce de articulação, articulação política, articulação que nasce na discussão dos assuntos em todos os seus níveis e, dentro de uma base legal que limita, que dá um teto para que se possa, finalmente, trazer um marco regulatório para que se possa, com a governança eficaz, através de gestão, alcançar uma sustentabilidade a contento e que seja dentro da expectativa da sociedade. Nós vemos que esse marco legal, que com certeza vai fluir, que com muita certeza e confiança que temos nas decisões superiores, virá a permear, será o que vai ser aplicado em campo e isso que nós vimos aqui, com a relação que nós temos com o setor e com a presença do poder público afirmando-se cada vez mais no campo, percebemos que será através de regulamentação, através de fiscalização e através de limitações de práticas que possamos chegar a um denominador. Esse denominador não pode ser esquecido se não levarmos em consideração o respeito ao pacto federativo. A nossa observação, senhor ministro, é de que essas questões, como aqui foi amplamente demonstrado, elas têm uma grande diferença em todo o país, mas que nos trazem a certeza de que aquela regulamentação regional, aquela regulamentação pelos estados, em respeito ao pacto federativo e através, dentro da realidade social e econômica de cada estado, seja realmente uma proposta que venha a trazer esse equilíbrio. São nossas considerações. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu pediria, antes da última fala, um minuto apenas para despachar, eliminar de queimadas para a retirada de cana-de-açúcar. Voltamos à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, a falha foi do tribunal, né? Sem todos os direitos. As imagens que você vai ver agora são fortes. A bolinha agora vive num quintal. É uma continuação. Em Santo Amaro, por exemplo, Zona Sul, neste momento, a qualidade do ar é considerada regular. Mas nós descobrimos que tem cidade no interior do estado onde a poluição é quatro vezes maior do que na capital. São Paulo, 11 milhões de habitantes, 6 milhões de veículos e 29 mil indústrias. Bariri, 32 mil habitantes, 15 mil veículos e 117 indústrias. Parece incrível, mas de maio a novembro, a população dessa pequena cidade do interior paulista respira um ar muito pior do que o de São Paulo. Dá tosse, a garganta começa a raspar. Chega até a dar falta de ar às vezes. Bariri é uma ilha cercada de canaviais por todos os lados. Para avaliar o ar da cidade, trouxemos o respirômetro, esse aparelho desenvolvido pela Universidade de São Paulo, em conjunto com a TV Globo. Às sete da noite, o nível de poeira grossa já está em 61 microgramas por metro cúbico de ar, 11 pontos acima do índice que a Organização Mundial de Saúde considera aceitável. Às nove horas, começou o incêndio. Em segundos, o fogo avança pelo canavial. Em alguns pontos, as chamas chegam a mais de cinco metros de altura. A queimada facilita a colheita da cana. Acaba com as cobras e com as folhas que cortam a pele dos trabalhadores como navalha. Vinte minutos depois, o fogo apagou. Na área do tamanho de cinco quarteirões, sobraram a cana e as cinzas. Aos poucos, a poligem começa a cair como se fosse chuva. À meia-noite, o ar de bariri já está inadequado. O índice de poeira grossa marca 93 microgramas por metro cúbico. Às três da manhã, saltou para 134 microgramas. Às cinco, o respirômetro registrou o pico. A poeira grossa chegou a 303. Na mesma hora, o pior índice registrado nas nove estações de monitoramento do ar em São Paulo era quase quatro vezes menor. Acima da nota 299, a qualidade do ar é considerada péssima. O índice de mortalidade até pode aumentar. Os problemas provocados pela queima da cana se repetem nos dez estados produtores. Um acordo assinado entre os mineiros e o governo paulista prevê o fim dessa prática daqui a três anos. Nos demais estados, as queimadas vão continuar até 2021. Em mineiros do Tietê, também no interior paulista, o pronto-socorro agora funciona dia e noite por causa da fumaça. O número de inalações realizadas por dia chega a dobrar nessa época. Há 50 anos, o problema de saúde mais comum por aqui eram as verminoses. Hoje, são as doenças respiratórias. Você medica, dali a uma semana, ocorre outra queimada, volta novamente todos os sintomas. Agradecendo mais uma vez a intervenção do doutor Paulo Henrique Correia, eu chamaria agora para dividir o tempo, a última exposição da CONTAG, doutor de casa Eduardo Chávez, Silvio Antônio Lucas Filho. Boa noite. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, expositores, aqui presentes as autoridades também. Inicialmente, eu queria ressaltar que eu vou manifestar apenas sobre alguns pontos do tema. E nós deixamos à disposição de vossa excelência, inclusive o ofício, com uma visão mais geral da CONTAG, já que algumas informações já foram passadas por outros expositores com relação ao tema. Então, o primeiro aspecto que a gente traz aqui para destaque, já foi falado aqui, mas é importante destacar novamente, é o perfil desse trabalhador rural. Nós temos um trabalhador rural que, hoje, nós temos em média 4,2 milhões de trabalhadores na agricultura no geral, 2 milhões e meio, ou 60%, mais ou menos, eles estão na informalidade e já de imediato sem a devida proteção social. Associado a esses problemas, nós temos falta de qualificação, ausência de proteção previdenciária e, em alguns casos, como é de conhecimento de todos aqui presentes, alguns trabalhadores ainda são submetidos ao trabalho escravo. Não no setor, mas estamos falando aqui na agricultura em geral. Temos também um problema que é uma inexistência de políticas específicas para esse público, no que se refere à moradia, saúde, educação, qualificação e a própria condição de imigrante desses trabalhadores e da boa parte deles, ela dificulta o acesso a políticas públicas. E, de todos esses problemas, nós sempre destacamos, no que se refere a esse tema específico que é objeto dessa audiência pública, já foi trazido por outros, que é a baixa escolaridade, o analfabetismo e a falta de qualificação. Num setor que está em pleno processo de mecanização, e aí eu me refiro à agricultura em si, isso se torna um verdadeiro obstáculo para esse trabalhador que vai precisar disputar essa vaga de trabalho com outros na sociedade. Então, esses problemas, no setor sucroalcoleiro, que é quem tem vivenciado uma mecanização acentuada, ele se torna ainda mais grave. A atividade de plantio e do corte da cana, ela sempre foi merecedora de questionamentos e da atenção especial da sociedade, não apenas pela natureza de suas atividades, mas sim pelas péssimas condições de trabalho que eram desenvolvidas, dentre as quais destaca-se não apenas os problemas decorrentes da queima da palha da cana, como foi citado por alguns aqui, mas também a remuneração por produção, o trabalho exaustão, dentre outros. Por essa razão, a CONTAG sempre teve uma visão crítica, não somente dessas atividades, mas de diversas outras que são desenvolvidas na agricultura e que expõem trabalhadores a riscos. O processo de mecanização do setor sucroalcoleiro, na verdade, ele antecede a discussão ambiental. É uma estratégia de, inicialmente, se pensou na mecanização como estratégia de mercado, uma forma de redução de custos com mão de obra. Posteriormente, se inclui essa discussão ambiental, que, como foi dito por alguns expositores aqui, ela acelera e, de certa forma, descontrola esse processo de mecanização. Por que a CONTAG fala em descontrole? Porque pensou-se em tudo, menos na proteção ao trabalhador nesse processo de automação. E esse é um dos aspectos, hoje, que a gente destaca como o mais grave. Não se pode desconsiderar que as medidas adotadas pelos governos, pelo governo federal e estaduais, pelos municípios e as próprias empresas para diminuir os impactos ambientais e socioeconômicos com a queima da Parada Cana de Açúcar são louváveis. Todavia, há que se reconhecer que não houve preocupação com o destino de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo se observarmos que a consequência lógica dessas iniciativas é o desaparecimento acelerado de milhares de postos de trabalho, sem a criação de alternativas que garantam a sobrevivência desse público. É importante destacar, como eu já falei anteriormente, que o grande obstáculo que nós temos hoje para a qualificação desses trabalhadores é o analfabetismo e a bascularidade. E esse é o ponto que, para a CONTAG, aumenta a necessidade, sim, de uma revisão de prazos, de uma transição mais longa e que haja, efetivamente, um programa que garanta a proteção a esse trabalhador. Só para exemplificar a forma como esse processo de mecanização já saiu essa informação aqui, ele vem se dando, entre os anos 2007 e 2011, deixaram de existir 133 mil postos de trabalho, passando de 497 mil para 365 mil em 2011. Este elevado número de trabalhadores que perdem emprego foram substituídos, inclusive, por máquinas financiadas com recursos do BNDES, como foi exposto aqui. O Jornal Valor Econômico, de 3 de abril de 2013, trouxe informações que confirmam a aceleração da mecanização e a sua proporção. Segundo a publicação, estima-se que na região centro-sul cerca de 85% da colheita da cana-de-açúcar já é mecanizada, com algumas áreas chegando a 95%, como é o caso do estado do Mato Grosso do Sul e a própria região de Ribeirão Preto e São Paulo. Feitos esses esclarecimentos iniciais, alguns questionamentos a própria CONTAG faz ao governo e faz em alguns fóruns com os próprios empregadores. Qual o número real de trabalhadores no setor sucroalcoleiro, haja vista a informalidade e as incongruências estatísticas que existem? Por exemplo, se falou em 66 mil trabalhadores em Alagoas, mas na RAIS aparecem apenas 8 mil trabalhadores. Esse é um ponto que a gente precisa apurar. O que foi feito para possibilitar até este momento que pelo menos parte desses trabalhadores pudessem ser reaproveitados no setor sucroalcoleiro? Quantos foram alfabetizados, qualificados e recolocados no mercado de trabalho? Então, passando a resposta de forma bem objetiva de alguns pontos, é viável a requalificação e recolocação dos trabalhadores que trabalham hoje na colheita da cana-de-açúcar? Sim. Desde que haja um processo estruturado de alfabetização. Sem isso, a gente não vai conseguir. E a CONTAG pautou o governo federal sobre isso, vem pautando os gritos da terra e pautou na última mobilização nacional dos assalariados rurais, onde ela cobra, inclusive, a fixação de um prazo de transição para que esse processo de mecanização ocorra de forma gradual e seja condicionado a programas de qualificação e recolocação profissional. Com relação ao compromisso nacional, a única já detalhou, o que cabe a ele, eu só quero reafirmar, que efetivamente, dentro das obrigações assumidas pelo governo federal, não foi garantido qualificação, requalificação na forma como havia sido idealizada e, muito menos, a reexceção produtiva desses trabalhadores. Por fim, a questão da implementação da colheita mecanizada pode gerar um aquecimento capaz de compensar esse desemprego? A princípio, não. Não há estudo, mas é evidente que os impactos sociais do fim da queima da cana e da mecanização das lavouras, ela ainda, pelo menos no nosso entendimento, causa mais prejuízo ao trabalhador do que é lucro. E aí ficam algumas questões, e eu queria só resumir a última, que a gente precisa destacar aqui, que é preciso repensar no processo, na dilação desse prazo. Os impactos para os trabalhadores são muito graves. O cenário é totalmente desfavorável a quem não tem sequer os meios de produção. Entretanto, a gente destaca aqui que, de que forma a mecanização contribui efetivamente para o fim da queima da para da cana-de-açúcar. Já que em alguns estados, é ser notíssimo ministro, a gente tem informação de que algumas máquinas estão, inclusive, cortando cana que foram queimadas. Então, é preciso que isso fique muito regulamentado para que a gente não faça a dilação do prazo sem garantia de proteção ao trabalhador e que essa cana queimada também seja cortada por máquinas. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, procurador-geral da República, senhores e senhoras, eu, como trabalhador rural, acho que estou tendo uma oportunidade única na minha vida de vir nessa corte e ouvir todo esse dia o que eu vi aqui. Então, acho que nós, como trabalhador rural, estamos um pouco satisfeitos com o que ouvimos aqui. Acho que tem um material bastante vasto para ser analisado, tanto das falas quanto do material que ficaram aqui. Mas eu queria falar de algumas coisas que eu acho que tem umas contradições colocadas aqui. E aí, quem está falando aqui é um ex-cortador de cana que trabalhou dez anos da sua vida no Grupo Naum, lá de Goiás, que alguns devem conhecer até aqui em Brasília, porque eles têm hotel aqui, hotel Naum Plaza, tem no Brasil inteiro. Trabalhei para esse grupo dez anos da minha vida e eu costumo dizer nas atividades dos trabalhadores que eu fiz doutorado como cortador de cana, porque eu tive a oportunidade de cortar, plantar, trabalhar em tratamento térmico, trabalhar dentro da indústria. Então, assim, eu conheço um pouco desse setor. Cresci cortando cana com meu pai e meu irmão. E vejam as contradições. Se fala de corte de cana queimada e da impossibilidade de cortar cana crua. Gente, cana crua se corta desde quando começou a cortar cana nesse Brasil. E não é em pouca quantidade, não. A gente só planta cana quando corta cana crua, transforma e muda para plantar. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Cortava cana crua, muita cana, não é pouca. Plantio de cana, muita cana a gente cortava. Nunca teve os problemas que eu vi colocado aqui. Mas, para resolver questões econômicas, ambientais, e esquecer de convidar os trabalhadores para discutir pacto lá em São Paulo, pacto não sei aonde, em vários lugares do Brasil, esqueceram de botar a gente na mesa para conversar. Graças a Deus, por conhecimento, por inteligência, essa corte nos chamou aqui. Graças a Deus, eu digo, porque nós estamos vivos, nós estamos com saúde, para vir aqui ficar o dia inteiro. E isso é muito importante. Então, pode sim cortar cana crua, tem condições sim. Acredito que hoje os cortadores de cana estão cortando a pior cana que tem na usina. Qual é aquela? Que a máquina não entra. Curva de nível, beira de carreador. Essa cana é a que nós estamos cortando. Então, nós estamos tendo que trabalhar muito mais para garantir o mesmo salário que a gente garantia o dobro. Às vezes, para garantir o mesmo salário que a gente tinha em uma cana melhor. Nós não vamos disputar com máquina corte de cana. Como alguém disse aqui hoje, eu sou um trabalhador rural, que não sou a favor de manutenção da queima para a vida inteira. Porque a gente tem que olhar o mundo olhando para o horizonte. Um dia, nós vamos eliminar a queima da cana. Agora, não pode os trabalhadores ser dispensados, principalmente hoje, trabalhadores que trabalham nesse setor 10, 15, 20 anos da sua vida, que hoje está com 55 anos, 56. E agora, sair do setor por causa que a máquina vem, porque a gente não pode queimar mais cana, ele não vai conseguir pagar a Previdência Social mais, porque não vai arrumar outro emprego muito fácil de carteira assinada. Quer dizer, vem uma punição para nós? É isso? Nós vamos ser punidos? Não. Eu acho que tem que fazer uma transição que não seja uma punição para nós, trabalhadores rurais. Tem que buscar uma transição que não seja uma punição. Uma transição passiva de formalização, de educação, de capacitação, para que esse trabalhador possa, inclusive, no setor mecanizado, ocupar alguns pontos de trabalho que vai surgir e que está surgindo. Então, muito obrigado, ministro, pela oportunidade. E nós agradecemos de coração e acreditamos nessa corte, porque, muitas vezes, quando lá no interior a gente está perdendo a chance de ser reparado, essa corte tem reparado a tempo o direito dos trabalhadores desse país. Nós acreditamos assim, nós, trabalhadores rurais. Obrigado. Muito obrigado, senhor, também. Antes de dar por fim dessa audiência, eu gostaria de dar a palavra ao apresentador do ministério, como gostaria de fazer algumas considerações finais. Bom, senhor ministro, ilustres representantes aqui presentes, na verdade, um dos aspectos que acho que é importante salientar dessa audiência é o fato de que, quase que unânime, todos entenderam que a queima é um processo que precisa acabar. Acho que aqui me parece que ficou muito claro que é uma questão de tempo, mas todos, de uma forma ou de outra, mostraram-se favoráveis à necessidade de extirpar essa prática da atividade agrícola. Evidentemente que ela entra numa perspectiva, justamente, dos danos que foram trazidos aí bastante em abundante e também as emissões de particuladas e essa carcinogenicidade de algumas substâncias que são expostas. Enfim, acho que são aspectos que são importantes que fiquem bem salientados, especialmente uma equação que me pareceu, ministro, não resolvida, que as consequências da cana estão sendo suportadas pela sociedade e não pelos empreendedores. Esse custo ambiental deve integrar a equação. esse é um aspecto que penso que é importante ser levado em conta porque a atividade ela precisa incorporar os seus custos ambientais e sociais, enfim, e reproduzir isso na mesma proporção do custo que vem a ocorrer na distribuição do produto na sociedade. Bom, enfim, resumidamente, essas são as considerações que eu teria que fazer. Certamente, vamos levar todo o material que colhemos durante essa audiência para apreciação de vossa excelência oportunamente. Então, agradeço a oportunidade. Obrigado. Srs. presentes, se lhe diz, o Sr. representante do Ministério Público, Srs. funcionários presentes, eu que, em primeiro lugar, queria agradecer muitíssimo a presença de todos, foi muito relevante a participação de todos em um tema tão instigante, tão interdisciplinar e, como eu afirmei aos senhores, os juízes têm um conhecimento enciclopédico presumido a respeito da matéria jurídica, mas não têm um conhecimento enciclopédico em relação a esses diversos setores e as informações aqui foram valiosíssimas. Diferentemente do representante do Ministério Público a quem nós dedicamos todo o nosso respeito, nós, mas está eu aqui estou representando o colegiado, quem vai julgar a causa é o colegiado. Eu realizei uma sessão neutra, a audiência é para ouvir e eu os ouvi e vou levar todo esse material e todas essas informações para os meus colegas ministros para que possamos decidir em colegiado qual a melhor solução para o setor, para os empregados, para os empregadores. A nossa Constituição Federal ela promete uma sociedade justa, uma sociedade solidária, baseada na dignidade humana, na valorização do trabalho humano, direito à saúde, à cidadania, que foi exatamente isso que nos conduziu a realização dessa audiência. Então, podem ter absoluta certeza de que a solução desse caso estará legitimada democraticamente em grande parte graças a essa atuação tão sóbria, tão séria e tão profunda de todos os senhores. Em nome da corte, agradeço profundamente e declaro encerrado o trabalho. Muito obrigado. 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 Você acompanhou ao vivo pela TV Justiça, mais uma audiência pública, dessa vez tratando de queimadas para a colheita da cana-de-açúcar. A cobertura completa em instantes no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça. Obrigado.